Aquele pique Aquele pique Aquele pique Aquele pique Aquele pique ? Oh, oh! Botar red hairdo Home de antenna Dona Graz só Dona Porra dão na tchaca, tchaca ó O botão redonda bem redonda Bem redonda é barra estonda Da serraga noвой samba BG G que é marginal O maluque é bravo Porque um amor é marginal Não sabe que eu sou criminoso Então vem vindo sentar no palco Bem devagar então vem vindo sentar no palco Precisa dar volta vou rebolar gostoso pro BG que tá depressa Vou rebolar gostoso por uma mão que tá de festa Sinto pra buceta, sinto, sinto pra xereca Sinto pra buceta, sinto pra xereca E aí, BG Shake? Espirro, espirro, lança E aí, DJ Ramon E aí, DJ Ramon Espirro, espirro, lança Chorra, 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 vai rolar E aí, DJ Shake? Espirro, lança E aí, DJ Ramon E aí, DJ Ramon E aí, DJ Ramon E aí, DJ Ramon E aí, DJ Ramon